Oh, meu Deus, meu Deus Meu Deus, eu não tenho palavras pra te agradecer Foi tudo de bom para mim, tu viesse fazer Comecei a pensar diferente, depois que perdi o seu perdão Eu quero dar meu testemunho, imautada, irmão Deus, meu Deus, obrigado, meu Senhor Deus, meu Deus, obrigado, meu Senhor Aleluia! Agradeço a Deus pela tua vida, pela tua família, pelo teu trabalho Aleluia! Glória a Deus! Passei a sentir sua presença ao meu lado, Senhor Então descobri como é grande por mim, seu amor O meu passado terrível não quero lembrar Só quero de agora e de em te poder te louvar Deus, meu grande Deus Obrigado, meu Senhor Deus, meu Deus Obrigado, meu Senhor Aleluia! Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Muito obrigado Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus O meu coração em pedaços Jesus ressaltou Agora não sei mais viver sem lhe dar meu amor Deus, meu Deus Deus, meu grande Deus Obrigado, meu Senhor Obrigado, meu Deus Aleluia! Obrigado, Deus.